Teve um acidente hoje na zona norte de Londrina. Uma pessoa foi vítima de um atropelamento e o motorista sumiu do mar. Esse homem foi vítima de um atropelamento na zona norte de Londrina. O acidente aconteceu na rua João de Freitas Rocha Filho, no Jardim Porto Seguro. O motorista atropelador se evadiu do local sem prestar socorro a essa vítima. Os moradores aqui das proximidades que perceberam o acidente ligaram no corpo de bombeiros que vieram pra cá prestar socorro a esse homem. A vítima, que aparenta ter entre 40 e 45 anos de idade, sofreu uma fratura no nariz, uma no braço e várias escolhações pelo corpo, além de uma suspeita de trauma de crânio. Bastante confuso, ele não conseguiu passar o nome aos socorristas. Devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe médica do SAMU teve que prestar apoio ao corpo de bombeiros. A polícia procura agora o motorista atropelador. Os moradores só comentaram lá que ouviram o barulho, ouviram o barulho, foram pra rua pra ver que era, já encontrando essa vítima caída. Então, possível um atropelamento. Agora, quem bateu, calfou o cá, ninguém sabe. Agora, isso não é ser humano, né? Ser humano que bate na pessoa, deixa a outra toda arrebentar no chão e foge. Dá me desculpar, meu amigo. Você que é motorista, de repente tá assistindo Tempo Quente agora, foi você que atropelou. Dá me desculpar. Mas isso é uma coisa que você não pode ensinar pro teu filho, né? Tenho certeza que você não vai ensinar. Aliás, vai ficar quietinho, vai falar pra ninguém que foi você, né? Pelo menos socorro pra vítima. Só isso.